Olha só, a partir de um minucioso trabalho de cruzamento de dados, a Junta Comercial de Minas Gerais, a Juseng, conseguiu identificar um total de 770 inscrições de microempreendedores individuais, os MEIs, com fortes indícios de envolvimento em falsos leilões virtuais, isso mesmo. As inscrições suspeitas foram encaminhadas à Receita Federal para que o órgão proceda, portanto, com a identificação e, posterior, cancelamento dos respectivos CNPJs. Essa medida é necessária, por exemplo, para evitar que os criminosos consigam abrir e movimentar contas bancárias. A ação da Juseng se deu de fevereiro a maio, a partir de orientação recebida da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Minas Gerais, responsável pelas investigações envolvendo os falsos leilões virtuais em todo o Estado.